Dijanira Uma linha brasileira Que não é de brincadeira Tem hermanos na fronteira Que foi lá fazer a feira Quilos de rádios, de pilhas, de computadores De videocassetes e calculadoras E aí? Sou coreano E Dijanira Traz lá do Paraguai Lá Muamba Tio Quero Mas Dijanira Traz lá do Paraguai Lá Muamba Tio Quero Mas Tudo muito volumoso Muito trabalho para pouco gozo Pensava na mercadoria Uma viagem de maior valia Decidiu mudar de linha Cansada de ficar na lama Aplicou toda a grana que tinha Caragamento de bananas Banana de ouro e prata Banana da terra Banana nanica Dentro das cais ZBX de Gaê Marimuana Dijanira 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 Traz lá do Paraguai Esquematizado Tudo preparado para a travessia Bananas dentro dos balaios Trinta e seis balaios Na carroceria Começaram uma viagem Linha Dijanira Iruani Tornado Mal passavam pelo posto O caco de vidro E o pneu furado Polícia da fronteira Louco por banana Veio dar penada Disse sim do cheiro E aí, Dom Demariguana Vambora 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 Dijanira Presa por tráfico Disfarçados Alcaloides bananais Dijanira Computador no mar Tá em cana No Paraguai Vocês Dijanira Segura a minha banda Traz lá do Paraguai Labuamba Lá do Paraguai Tioqueira ou Mas Mais uma pra firmar Dijanira Dijanira Traz lá do Paraguai E aí Vai Dijanira Um Mora Um Mora Um Mora Um Mora Um Mora Um Mora O below Paraguai, Manuamba, eu quero mais, eu quero, quero mais Eu quero mais Eu quero mais